Só falta ele sair, pelo menos Ele não virou o policial lá dentro dele? Não, lá dentro Não? Tem? Tem que não repende? Tem que correr, tem que segurar Eu vou ser mais um Eu vi o cara, ele segurando Outra aviatura chegando, mais reforço Mais reforço O negócio tá feito Confronto muito Sai daí, praça Eu pensei que era o praça Muito... Muito obrigado 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 Obrigado